Olá pessoal, aqui quem fala é o Thiago Leonardo e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas sobre como criar uma música se você não toca nenhum instrumento, ok? Então essas são algumas coisas que eu faço que me ajudam a criar músicas e que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu espero que possa ser de valia para aquelas pessoas que querem começar a criar músicas. Lembrando que não é um método fácil, pois nada na vida é fácil, mas à medida que nós vamos fazendo, nós nos tornamos cada vez mais expert no assunto, digamos assim. Então vamos lá. Primeira coisa para se criar uma música, você tem duas opções. Ou você começa pela letra, você escreve a letra e depois cria a melodia, ou você cria a melodia e depois cria a letra. Eu vou ensinar aqui o processo de primeiro criar a melodia, depois colocar a letra, ok? Então, primeira coisa, como se cria uma melodia? E na verdade, o que é a melodia? Melodia é o instrumental, digamos assim, da música. É a parte melodiosa, é a parte onde a letra não faz diferença nenhuma, tá? Então, nós temos que criar a primeira melodia. Nós temos, não. Eu crio a primeira melodia, eu acho mais fácil, tá? A maioria dos músicos também criam a primeira melodia, para depois vir a letra. Mas como criar uma melodia? A primeira coisa que você tem que saber, se você quer criar uma melodia, você tem que primeiro gravar. O que seria isso? Pegar um gravador e se gravar, enquanto você estiver criando essa melodia. Ou você pode baixar da internet um programa de áudio como esse, que é o Adobe Audition 1.5, e nele você vai se gravar. As coisas que você tiver, as suas tentativas de criação de melodia, você tem que gravar tudo aqui, tá? Então, beleza. Num caso que eu vou utilizar o programa de áudio para fazer a gravação. Outra coisa. Próximo passo, na verdade. Você pode utilizar o Embromation. Gente, o Embromation é a coisa mais fácil para você criar música. É muito simples. O que é o Embromation? É você cantar em outro idioma, mas sem se preocupar em falar certo, sem se preocupar em seguir a ordem gramatical. Simplesmente cantar num idioma que para você seja mais fácil. No meu caso, para mim é mais fácil no inglês. Mas se você fala alemão, se você fala espanhol, seja lá qual idioma, tenta criar uma melodia cantando nesse idioma. Então, eu vou utilizar o inglês, beleza? Então, vamos fazer uma demonstração de Embromation. Vamos lá. Vamos ter o programa de áudio e eu vou começar a gravação clicando no R aqui. Pronto, gente. Já iniciei a criação de uma melodia. Óbvio, eu utilizei uma letra, uma letra em inglês, mas sem a preocupação de estar certo. Simplesmente cantei o que veio na minha mente. E a melodia foi criada. Vamos ouvir. Tá vendo? A melodia, qual é a melodia ali? Essa foi a melodia que eu acabei de criar agora. No caso, ela já havia acompanhado com uma letra. Melhor ainda, né? Porque vai me ajudar na inspiração, na hora de colocar no papel mesmo como é que a música vai ficar construída. A letra vai ser construída. Então, a técnica do Embromation é essa. Cante no idioma que para você é fácil. E simplesmente cante, sem se preocupar em fazer certo ou errado. Cante e vai gravando. Outra coisa. Você pode utilizar, se você não fala nenhum idioma fora o português, e com português você já viu que não vai dar certo, você pode utilizar fonemas. E o que são fonemas? São a união de letras que vão produzir um som. Por exemplo, A com U, AL. AL já é um fonema. Ok? E, utilizando esses fonemas, utilizando os fonemas que vierem à sua cabeça, você vai criando uma melodia. E, obviamente, como eu estou fazendo, você vai gravar. Então, vamos lá. Pronto. Pronto. Já criei. Vou dar um stop aqui. Vamos ouvir como é que saiu a minha melodia que eu acabei de criar. Pronto, gente. Melodia criada. É uma melodia que eu acabei de criar uma melodia que eu acabei de criar uma melodia completa. E aí vai, mas é assim que começa. Uma estrofe simples. Depois, você vai parando e continuando e cantando. Então, sempre assim. É assim que é criada uma melodia sem instrumentos. Outra coisa. Se você vai criar uma melodia, é importante que você tenha em mente o tempo, o ritmo de como vai ser. Se você está pensando em uma música romântica, então você vai ter algo mais devagar. Um ritmo mais devagar. Se for uma música mais alegre, mais para cima, mais dançante, o ritmo vai ser mais rápido. O que pode ajudar você nisso é utilizar os seus dedos. Isso mesmo, os seus dedos. Ou se você não quiser utilizar os dedos, você pode pegar uma panela. Sim, uma panela. Pega uma panela e pega uma colher e vai batendo na panela. E vai criando som. Se você não quer pegar uma panela, utilize a mesa. Ok? Vamos fazer uma demonstração aqui. Vamos utilizar os dedos para criar uma melodia. Vamos lá. Quero uma melodia mais rápida. Baby, I love you, I need you. I want you by my side. Since this day I saw you, baby. You broke my eyes. Oh no, I don't know. How I can describe this feeling. But I know. I'm in love. Don't you know? Acabei de criar uma outra melodia. Aí você fala assim, ah não, mas não tá legal. Óbvio, gente. De primeira. Mas é assim que começa. Entendeu? É assim que você começa. Se eu quiser uma melodia mais devagar, vamos só ouvir essa daqui pra ver como ficou. Baby, I love you, I need you. I want you by my side. Since this day I saw you, baby. You broke my eyes. É isso aí. Sem se preocupar em estar afinado ou não. Simplesmente fazer, criar melodia. Vamos pensar em algo mais devagar com esse talar de dedos. Outra melodia criada. Vamos ouvir. I want you more than me. Don't you know, baby. I got you right here with me. Outra melodia criada. Eu criei uma melodia, gente. Sem precisar de instrumento nenhum. Meus próprios dedos me ajudaram com isso. E como eu falei, se você não quiser utilizar os dedos, utiliza aí a mesa. Vamos fazer um exemplo aqui com a mesa que eu estou utilizando. Utilizando. Está aqui na minha frente. Outra melodia criada. Aí você vai pensar assim, não está bom. Calma, é só o começo. Entendeu? Imagina que a mesa é o seu piano. Então vai criando sons através dela. Vamos dar uma ouvida. Viu? Então não é difícil. É uma coisa totalmente possível. E depois que só tiver totalmente criada a sua música, aí sim, você faz a gravação completa dela, uma capela, né? Porque como a música é sua, então provavelmente você não vai desafinar na sua própria música. Então você vai cantar uma capela show. Aí você pode gravar, gravar num CD e levar para o músico. Ele fala assim, ó, essa aqui é a minha música. Eu quero que você transforme ela em cifras, né? Então ele vai pegar, vai ouvir a música e vai ouvir as notas que você tiver cantado e vai montar uma cifra. Quando ele montar a cifra, ele vai te dar, aí você pode dar para qualquer música e eles vão poder conseguir criar uma melodia através daquela cifra. E pronto, a sua música está criada, sem problemas, tá? Então é muito simples. Quer dizer, não é muito simples. Quer dizer, é simples. É simples, mas é difícil. Requer muita paciência, requer muita dedicação. Mas é gostoso depois ouvir a sua música, você criou, pá, não tem um sentimento melhor. É como se fosse um filho seu que você gerou, né? Talvez não vai durar o processo de nove meses, mas é assim que a gente sente quando nós ouvimos uma música que nós mesmos fizemos. Então, outra opção também para vocês na criação de músicas, você que não toca nada. Inspirar-se em outro instrumental ou inspirar-se em um instrumental para criar a sua música. O que seria isso, gente? Você vai pegar um instrumental de qualquer música que existe e você vai... Interessante que seja um instrumental que você não conheça o original. E você vai ouvir esse instrumental e você vai seguir este instrumental, criando letra, criando melodia em cima dele. Sem a preocupação de estar ou não afinado, simplesmente seguindo o andamento do instrumental, cantando junto. Então, vamos pegar aqui. Eu peguei um instrumental do cantor Brian McKnight, aqui. E eu vou cantar junto com ele. Vou criar agora uma melodia. Ok? Lembrando que instrumental, gente, é a parte da música que não tem a voz do cantor, tá? É só instrumento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL